Após meses em reforma e uma série de melhorias, a UBS Regional Sul foi reinaugurada nesta quinta-feira. A gente está inaugurando mais uma unidade de saúde, uma grande revitalização do nosso sistema de saúde. Tivemos aí recentemente a UPA reinaugurada, o Centro de Atenção e Especialidade à Saúde da Mulher e da Criança. Agora aqui é a UBS Regional Sul, a maior UBS da cidade hoje, uma UBS quádrupla, que vai atender cerca de 16 mil moradores aqui da região sul da cidade, uma região muito importante para nós. E é isso aí, a saúde está se revitalizando na parte estrutural, na parte de médicos, na parte de profissionais e também cada vez mais uma saúde humanizada. Aqui nesta unidade foram investidos cerca de 200 mil reais, a unidade foi toda revitalizada, parceria com a PUC Minas, trouxe aí móveis planejados também. Todo padrão, qualidade e conforto que a gente tem feito em todas as nossas unidades. Com um grande número de moradores cadastrados na Unidade Básica de Saúde, as reformas devem melhorar os atendimentos. Se entrega traz mais conforto, são móveis novos, confortáveis, poltronas, acessíveis. Todos os consultórios foram revitalizados, a parte de piso, a parte elétrica, a parte hidráulica, ou seja, uma nova unidade com conforto, com segurança para a nossa população, que vai ser muito bem atendida aqui. E o nosso grande desejo, que o cidadão pós-caldense, aquele mais simples, possa ser atendido na saúde com a qualidade de um particular. E a gente vê aqui que a gente não está perdendo em nada para quem tem plano de saúde, para quem paga a medicina particular. Aqui o cidadão tem um SUS com conforto, qualidade e eficiência. Com uma área construída de cerca de 600 metros quadrados, o prédio passou por reformas na área de pintura, alvenaria, além da parte elétrica e hidráulica. Hoje nós estamos aqui com essa revitalização da unidade da Regional Sul, onde a gente comporta quatro estratégias da saúde da família, o Coab 1, Coab 2, São Sebastião e Vila Matilde. Cada estratégia da saúde da família atende cerca de 3.500 a 4.000 pessoas, que são extremamente SUS dependentes. Então, uma regional revitalizada, onde a gente vai ter condições e qualidade de atender a nossa população cada vez melhor. Nós tivemos a construção de novos consultórios médicos, nós tivemos a construção de duas salas de acolhimento. Tivemos revitalização e toda a reforma da área da recepção, para a gente acomodar melhor os nossos pacientes. Então, foram muitas mudanças. Isso tudo para a gente atender cada vez melhor a população, trazer um atendimento humanizado, um acolhimento com qualidade para toda a população da Regional Sul. Os médicos falam da importância da reforma. A reforma melhorou a estrutura física da unidade, recepção, a gente vai conseguir agora receber os residentes com mais estrutura, vai ter mais impressoras, a gente vai conseguir ofertar mais atendimento para a população. Obrigado. 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 Obrigado.